O que que vai subir quando eu estou com o rock? Eu não sei Fica aqui que daqui a pouco você vai ser o seu peito Eita! Não, eu estou com o moleque Ainda me lembro do seu caminhão Seu jeito de olhar é o lembramento Fico querendo sentir o teu cheiro E é daquele jeito que ela tem O tempo todo pico bem pronto Sempre procurando, mas ela não vem E esse é o meu, tudo bem E esse é o seu jeito, não pode me lembrar Esse é o meu, tudo bem, descejo Eu não vejo a hora que sobe Canta comigo, tô vendo aqui Por isso eu vou na casa dela Olha o meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela Nascer se convencida Por isso eu vou na casa dela, vai Olha o meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, vai Nascer se convencida Ai, não me lembro do teu caminhão Teu jeito de olhar, eu me lembro bem Fico querendo sentir o teu cheiro E é daquele jeito que ela vem O tempo todo pico bem pronto Sempre procurando, mas ela não vem E esse é o meu, tudo bem E esse é o meu, tudo bem Tudo bem, descejo Que o seu jeito, não pode agoritar Esse é o meu, tudo bem, descejo Eu não vejo a hora Por isso eu vou na casa dela, vai Por isso eu vou na casa dela, vai Por isso eu vou na casa dela, vai Olha o meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, vai Eu vou na casa dela, vai